Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui, notícias e mais para vocês. Hoje está especial, mas ao mesmo tempo triste galera, porque vamos começar logo esse negócio. Vem comigo! Vem pessoal, primeira notícia, muito triste para mim. Esse cara aqui está extremamente, realmente decepcionado, mas tem uma pontinha de esperança aí. Por quê? Decepcionado por quê? Mais uma vez, Cyberpunk 2077 foi adiado. Ele já tinha sido adiado para o dia 17 de setembro, se não estou enganado. E mais uma vez, a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora do jogo, veio dizer que Cyberpunk 2077 foi adiado para 19 de novembro. Está quase aí no finalzinho do ano. E eles lançaram uma nota na sua conta oficial do Twitter. Vamos à nota então. A nota é essa aí, está em inglês, mas eu cuidei de traduzir para a gente, que diz o seguinte, Decidimos mudar o lançamento de Cyberpunk 2077, de 17 de setembro para 19 de novembro. Aqueles que estão familiarizados com o jeito de fazermos jogos, sabem que nós não venderemos algo que não está pronto. Estará pronto quando estiver finalizado. Isso não é apenas uma frase que dizemos, porque soa direito. É algo que vivemos, mesmo se levarmos uma pancada por isso. Ao mesmo tempo que estamos cientes que esta decisão custe sua confiança e um trato de tempo adicional, é uma das mais difíceis decisões que um desenvolvedor de games pode tomar. Apesar disso, pensamos ser esta a decisão certa para o game. Gostaríamos de nos desculpar por fazê-los esperar mais tempo. Nossa intenção é fazer de Cyberpunk 2077 algo que irá permanecer com vocês por anos. Por fim, esperamos que vocês entendam o porquê fizemos o que fizemos. Por ora escrevemos isso, Cyberpunk 2077 está finalizado em ambas as coisas, conteúdo e jogabilidade. As quests e cutscenes, habilidades e itens, todas as aventuras que Night City pode oferecer, está tudo lá. Mas com tanta abundância de conteúdo e o complexo de sistema entrelaçado, nós precisamos ter propriedade sobre tudo isso, balancear as mecânicas e consertar um monte de bugs. E iremos gastar tempo adicional fazendo exatamente isso. Esta semana, jornalistas de todo o mundo estarão jogando independentemente o jogo. Estamos ansiosos e até estressados para saber suas opiniões. Assim, como ver suas reações quando publicar seus previews após mostrarmos Night City em 25 de julho. Lembrando que dia 25 de julho vai ter uma conferência, vai ter uma apresentação da CD Projekt Red para mostrar a Night City e o jogo em si. Esperamos que isso irá satisfazer muitos de vocês com o game que estamos trabalhando para pulir para o lançamento em novembro. Obrigado, Marcin Juvinski, cofundador, e Adam Badowski, líder do estúdio. Bem, galera, isso aí foi a nota oficial da CD Projekt Red com relação ao adiamento do Cyberpunk 2077. E como eu disse, esse é um jogo, galera, estou muito triste porque esse é um jogo que eu acho que vai bater de frente com o The Last of Us Parte 2. É um jogo que vai ser fenomenal. Por mais que a galera está dizendo que ele perdeu em quantidade de jogadores, de players, porque ele é em primeira pessoa. Mas, galera, se a pessoa for prestar atenção, eu gosto muito de jogos em primeira pessoa. Até devo dizer que eu deixei de gostar um pouco. Mas, galera, tem muito jogo bom em primeira pessoa. Os Fallout da vida. Doom, né? Como não ter em mente o Doom aí? Como não ter em mente Skyrim também, que tem o seu modo em primeira pessoa? E isso são só três exemplos que eu estou dando para vocês, galera. E Cyberpunk, pensem no mundo imenso, cheio de detalhes, galera. Uma outra notícia sobre Cyberpunk é que há uma base de mil, mil, olha só, mil NPCs com suas próprias histórias, com suas próprias rotinas dentro do jogo, tá? Cara, vai ser demais esse jogo. Então, eu estou apostando muito. E se você viu, se você jogou, como eu joguei, zerei The Witcher 3, cara, você sabe do potencial e do compromisso da CD Projekt Red com os seus compradores, né? Com as pessoas que irão adquirir os seus jogos, que gostam do jogo The Witcher 3, cara. Então, se eles dizem que vão polir o jogo, que o jogo precisa ser melhorado, ele diz que a gente vai ver que eles... Por que eles estão fazendo isso? E quando a gente sentir o jogo, a gente vai saber que o jogo realmente está bom, até porque quando The Witcher 3 foi lançado, ele veio com muitos bugs e a galera caiu de pau em cima da desenvolvedora, né? Dizendo que o jogo era bugado. E eles não querem repetir isso também, sabendo que o jogo que eles estão fazendo é uma obra-prima, cara. Já estou adiantando aqui. Vai ser muito difícil tirar de um desses dois. Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part II. Só resta saber no final do ano, né? Ou no começo do outro, não sei. Quem vai ganhar esta batalha aí, essa luta para ficar com o título de jogo do ano 2020. Então agora é esperar novembro, 19 de novembro, para ver aí, ter em mãos e jogar esse jogão que foi adiado mais uma vez, Cyberpunk. Se você está esperando assim como eu, ansioso, então só chore e aguarde. Bem, mas se por um lado, né, a gente tem um adiamento do Cyberpunk 2077, a gente pode ficar feliz porque, enfim, chegou o dia da gente jogar, aí botar os dedinhos e a cachola para funcionar em The Last of Us Part II. Bem, e para quem gosta aí dos personagens daí virando bonequinhos, né, virando aqueles Funko que fala, e tem uma outra fabricante de bonecos também, de Actions Figure, que é a Nendoroid. Acho que é esse o nome, se não for, me perdoem pelo nome aí, que eu não sei dizer bem. Mas essas duas fabricantes de Action Figures, de bonequinhos, trouxeram agora a Ellie, a Ellie, né, no seu aspecto aí, na sua afeição do novo jogo, The Last of Us Part II. A Funko trouxe essa aí que estou trazendo para vocês, a Ellie, né, a Ellie do The Last of Us II, muito bonitinha, como sempre, de um jeito meigo, só que a Ellie aí está com marquinha de sangue, né, no rosto, as roupas também são picadas de sangue, mas não deixa de ser aí bonitinha a Ellie, com a tatuagem e tudo mais, muito show de bola. Os bonecos da Funko são sempre muito bonitos, né, eu gostaria muito de poder comprar aí, adquirir alguns, mas por enquanto não deu. E aí vocês estão vendo também, são três, três tipos de bonequinhos da Ellie, que a Nendoroid trouxe aí para a gente, né, dá até para customizar o rosto da, a expressão facial da Ellie aí, com uma face mais serena e outra mais agressiva, e ainda você pode customizar também ela com armas, com um arco, com uma machete e com uma pistola. E vai custar na faixa aí de 57 dólares, né, e eles já estão na pré-venda, tanto na GameStop quanto na EB Games, tá, e está previsto para ser lançado lá para o mês de dezembro, tá bom? Então você que quer aí esses bonequinhos para você, entra lá na loja, né, no site da GameStop e da EB Games, que vocês vão ter esses bonequinhos já lindíssimos lá da Ellie para vocês adquirirem. E para finalizar, galera, como eu falei para vocês, já está às portas aí, bem dizer, já começou a saga da Ellie e do Joel parte 2, The Last of Us parte 2, e eu vou começar a nossa série aqui no canal, tá bom? Deve estar saindo amanhã, ou depois de amanhã, a nossa partida, né, o nosso início de gameplay da nova série aqui de The Last of Us parte 2. Eu gostaria muito de contar com a audiência de vocês, com a participação de vocês. Eu estou fazendo tudo possível para lançar um vídeo todos os dias, e eu estou comprometido com vocês de responder, né, estou respondendo todos os comentários que eu estou lendo no nosso canal, lá na página de comentários lá do canal. Então, comentem, curtam, compartilhem. Enquanto eu começar a fazer a série de The Last of Us parte 2, eu vou soltar um vídeo todo dia desta série até o final, tá? Eu vou tentar fazer isso aí, eu me comprometo com vocês. Se não der para eu botar todo dia, infelizmente vai ser porque não deu mesmo, mas eu vou colocar do primeiro até o último vídeo, um por dia, às 17 horas, tá? A nossa série de Kingdoms of Amaluk, eu já acabei de gravar, está tudo gravadinho, falta só renderizar, fazer no programa bonitinho de edição. Está finalizada a série, foi muito show, eu espero que vocês curtam essa série até o final, você que está acompanhando. Se você não estiver acompanhando, cara, dá uma olhadinha aí, que em agosto, vai sair em 18 de agosto, o Kingdoms of Amalur Re-Reconning. Quem sabe a gente também não venha trazer mais um conteúdo aí no nosso canal, né? Vamos ver, tá bom, galera? Então, Kingdoms of Amalur Reconning, e também Outlast 2, que está sendo para mim, uma experiência fora do normal, né? O único aí de muito terror, muito susto, cara, todo mundo cada susto. Então, se você não viu, dá uma olhada aí também no nosso canal, e essas séries vão continuar, claro, de uma forma aí mais desacelerada, né? Porque eu vou me focar aqui em The Last of Us Parte 2, eu espero que vocês fiquem comigo todo dia, às 17 horas, vai ter vídeo novo no canal aqui. Assista aqui comigo, galera, por favor, tá bom? Então, curta os nossos vídeos, deixa o comentário, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, eu faço questão de responder a todos, e indique nosso canal aí para os teus amigos, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito, aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos aqui, e fica com a gente, continua com a gente, a gente se vê, e série de The Last of Us aqui no canal, aí sim vai ser show, hein? Então, até o próximo vídeo, essas foram as notícias de hoje, um recadinho aí da nossa nova série, continua com a gente, um forte abraço, valeu, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho